E a gente ainda continua com a imagem ao vivo de Fortaleza dessa missa super especial que foi a missa de abertura da caminhada com Maria deste ano com Dom Gregório Paixão. E agora, esse povo lindo, tá abençoado aí, você também aí na sua casa, fica comigo porque tá começando mais uma Vida Não Para, assim ó, de informações e de histórias inspiradoras pra deixar a sua tarde muito mais divertida. E a pergunta é a seguinte, você já parou pra pensar por que que às vezes o nervosismo de alguma situação, por exemplo, você vai fazer uma prova pra um concurso, uma prova do Enem, por exemplo, e no dia da prova ou um dia antes, você começa a pensar em coisas aleatórias pra dar uma desestressada, respirar um pouco mais, isso faz bem. E faz muito bem. A gente vai entender com uma psicóloga, que daqui a pouquinho ela vai estar aqui no estúdio, sobre esses momentos em que a gente precisa desligar um pouco pra poder pensar em coisas diferentes. Como a Rebeca, por exemplo, a medalhista olímpica, que conquistou muitas medalhas, por exemplo, né? Então, a Rebeca, ela, a gente vai mostrar um videozinho dela falando, né? Contando sobre esses momentos que ela desestressou, que ela pensou em coisas completamente aleatórias antes da apresentação oficial dela nas Olimpíadas. E além disso, a gente vai passar pelo Brasil, daqui a pouquinho a gente vai voltar lá pra Fortaleza com o nosso repórter, o Vitor Souza. Exatamente pra ele contar um pouco mais sobre o que vai acontecer, né? Nessas vésperas aí da caminhada com Maria, que aconteceu a primeira caminhada musical, o evento reuniu aí muito louvor, reuniu milhares de pessoas num momento de bastante fé, de bastante amor, e é pra lá que a gente vai agora. Vambora? Então, vamos voltar lá pra Fortaleza com o nosso repórter Vitor Souza. Aconteceu no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Fortaleza, a primeira caminhada musical. O evento reuniu vários fiéis em uma noite de louvor e adoração. Quando a gente louva, Jesus fica muito feliz, entendeu? A gente alcança o céu. É onde eu, particularmente, me encontro. É onde eu faço as minhas orações, é onde eu sou alcançada, onde eu sou curada. É um motivo de muita alegria, porque é uma coisa que a gente nunca passou aqui na Igreja de Fátima, né? Eu gosto de participar e esse é um momento único, né, pra todos nós católicos que, nesse momento, estamos participando desse momento tão especial. Uma alegria muito grande, um evento que acontece pela primeira vez aqui na Igreja de Fátima, com grandes nomes da música católica. O canto é um ato também de evangelização. Então, que a noite de hoje seja muito abençoada, memorável e que seja, cada vez mais, para a glória de Deus. O evento contou com apresentações de diversas cantoras, entre elas, Thais Nara, Babi Maria e Tiziana de Paula. A gente tá aqui pra louvá-la e pra motivar essa caminhada, pra motivar esse povo que ama a Maria, né, a ser conduzido por essa processão linda de amor, de devoção. É uma alegria imensa. Eu tô, assim, emocionada. Eu me estendo, assim, como um chamado mesmo de Nossa Senhora, um abraço nas nossas missões, como se fosse realmente um colo de mãe que nos acolhe, nos chama a viver com ela, as devoções, a nossa caminhada, a nossa missão. Muito honrada por esse convite, convite que calou no meu coração. Tenho certeza que foi pelas mãos de Maria, foi pelas mãos de Nossa Senhora. A caminhada musical é um dos eventos que aconteceram antes da caminhada com Maria, para estender ainda mais a vivência dos fiéis com o festejo. Um dos propósitos dos eventos, como a caminhada musical, é fazer com que a caminhada com Maria se torne um momento cultural de experiência com a fé. O momento de levar a fé, né? E a caminhada com Maria começa daqui a pouco, então. Você já viu aí, a gente mostrou ao vivo pra vocês, a partir das duas horas, já começou, a gente tá mostrando imagens ao vivo aí de Fortaleza, dessa caminhada reunindo milhares de pessoas. Imagem ao vivo, temperatura por lá. Tá daquele jeito, hein, gente? Vamos ver a temperatura, já vamos passar pra vocês. Fala um pouquinho mais alto, produção. Muito bem, daqui a pouquinho a gente passa pra vocês a temperatura. 31? 31 graus, tá quente demais, é com guarda-chuva, é com violão, ali com o violão na cabeça e vai de qualquer jeito, né? Bom demais, a gente vai acompanhar esse momento lindo, de muita fé, de muita devoção, que a gente vai trazendo aqui pra vocês, tá certo? Agora a gente vai falar sobre um momento bem especial que a Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovou o reconhecimento do Sírio de Nazaré do Maranhão como manifestação da cultura nacional. A proposta segue pra sanção presidencial e olha, essa informação é muito importante, porque o Sírio teve início em 1992 e é uma das maiores manifestações religiosas do Estado, já é patrimônio cultural e material do Maranhão e esse ano o evento completa 32 anos e vai ocorrer entre os dias 10 e 20 de outubro. Olha só. A Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovou nesta quarta-feira, dia 13 de agosto, reconhecendo o Sírio de Nazaré do Maranhão como manifestação cultural e nacional. A proposta agora segue para a sanção presidencial. A festividade do Sírio de Nazaré do Maranhão já consta no calendário oficial de eventos do Estado e também é patrimônio cultural e material do Maranhão, segundo o relator do projeto de lei, senador Rogério Carvalho. O Sírio de Nazaré do Maranhão ocorreu pela primeira vez em 1992 na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, quando a cidade de São Luís do Maranhão recebeu a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré por missionários de Belém do Pará, cidade brasileira onde há a maior devoção e manifestação religiosa à Nossa Senhora de Nazaré. Esse ano o Sírio de Nazaré fará 32 anos e acontece entre os dias 10 a 20 de outubro. Tá aí, lindo! Você viu a quantidade de gente que se une para esse evento? É um evento muito especial, então, essa boa notícia que a gente quer passar para vocês. E agora eu quero falar com você que está aí do outro lado, que acompanha a gente todos os dias, que está aqui juntinho com a gente, porque você sabe que a gente aqui tem uma equipe muito, muito boa, os melhores profissionais de TV, de produção, para levar o melhor até você, até a sua casa todos os dias. Nós somos responsáveis pelo que entra na sua casa através da TV Evangelizar. Você sintoniza aqui e você sabe que você vai conferir o melhor da programação. E a gente precisa da tua ajuda para manter a nossa programação no ar 24 horas. Você sabe como é possível você nos ajudar? Você pode fazer uma contribuição no valor que você quiser, que o seu coração mandar. E tem duas opções. Tem esse QR Code aqui do lado, que você mira a câmera do celular aqui e já consegue fazer aí a sua doação através desse QR Code, ou pelo e-mail, que é a chave Pix. tv.evangelizarapreciso.com.br E aí sim você faz a sua confirmação e a gente continua dessa forma, levando todo o conteúdo de evangelização e principalmente conteúdo de informação. Tudo que a gente traz para vocês aqui no A Vida Não Para é informação, porque informação é poder. Eu digo isso todos os dias porque quando a gente tem informação de qualidade, a gente confia no nosso canal de comunicação que a gente coloca ali, conecta todo dia, a gente sabe que a gente vai ver a realidade, a gente vai ver coisas reais. E aqui a gente inclusive desmente as fake news, né? Que muita gente acaba passando por perrengues, por dificuldades por conta disso. E essa é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é você, todos os dias. E gente, antes de eu ir para o intervalo, quero falar de arte para vocês, né? É impossível falar de arte aqui nesse programa e não contar histórias, e boas e belas histórias. A Camila, que faz essas casinhas que vocês estão vendo aí, ela descobriu muitas coisas difíceis na vida dela depois do início da pandemia, a mãe dela faleceu, ela acabou perdendo o emprego porque ela quebrou o pé dela e quando ela voltou a trabalhar, ela foi demitida. E depois disso veio um câncer que foi tratado, foi curado. E diante de tantas dificuldades, ela começou a pensar, o que eu vou fazer da minha vida? Ela que é bióloga por formação, começou a trabalhar com recicláveis. Todas essas casinhas que vocês estão vendo, são feitas com base em embalagens tetrapak de leite, de creme de leite, leite condensado, por exemplo. E ela começou a desenvolver esses vazinhos em forma de casa de verdade, que é a coisa mais fofa desse mundo. E aí você consegue formar os vazinhos. Na segunda-feira ela veio aqui no programa e ela ensinou ao vivo a fazer esses vazinhos. Então, se você quiser conferir um pouco mais sobre o trabalho dela, entra aqui no Instagram e você vai conferir lá. E também, ó, YouTube. Nosso canal no YouTube tá aqui embaixo, você entra lá, confere o programa de segunda-feira. Tá lindo o programa e ela ensinou a fazer passo a passo essas casinhas. De repente, pra você que quer fazer algo diferente na sua vida, é uma excelente opção. E se você que é artista, você que é artesão, artesã, artista plástico de todo o Brasil, você quer participar da nossa exposição, Conversa comigo, arroba evangelizartv, manda uma mensagem ali com o tema A Vida Não Para, que a gente vai ler, vamos te responder e vamos trazer a sua arte pra cá. Combinado? Intervalo rapidinho, voando, eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Muito bem, a gente vai pra onde? Pra Santos, ao vivo. Imagem linda do litoral de São Paulo. Santos, que foi a cidade pioneira do surf no Brasil. Em 1938, o norte-americano Thomas Hitcher, morador da cidade, foi o primeiro a praticar o esporte em águas brasileiras. Gente, 1938, um americano, né, foi praticar surf aqui nas águas brasileiras. Um abraço pra quem nos acompanha em Santos, através do canal 50.1, 22 graus em Santos. Lindo, né? Que região maravilhosa. Agora é o seguinte, vamos conversar aqui, eu e você, pertinho, juntinho. Antes de fazer algo importante, você se pega pensando, assim, em alguma coisa completamente aleatória? Um teste de direção que você tem que fazer e, de repente, você tá em outro mundo durante o teste? Ou antes do teste? Ou uma prova de concurso, de repente, você vai fazer uma prova e tá pensando em outras coisas aleatórias pra eu não ficar tão focado e com medo daquilo que vai acontecer? Pois então, deixa eu te mostrar uma situação muito, muito, muito divertida em que a medalhista Rebeca Andrade contou, durante uma entrevista lá nas Olimpíadas, durante, né, o período que eles ficaram em Paris, o que que ela, a repórter toda concentrada, né, conversando com ela, a jornalista, falando, mas o que que te passa na cabeça ali naquele momento que você tá aquecendo antes da prova? E ela, gente, veio com uma resposta divertidíssima. Que ela buscava receita na internet, de comida, coisas pra ela poder relaxar. E aí, essa é uma entrevista real que aconteceu, só que eu resolvi trazer pra vocês uma animação feita pela Rafaela Tuma, que é uma animadora incrível, dessa entrevista com o áudio original. Olha que divertido que ficou. Presta atenção, essa aqui é a Rebeca. O que que passa na tua cabeça no momento em que você tá aquecendo, que você tá se preparando pra prova? Ah, eu tava viajando na maionese, eu tava pensando nas receitas. Que receita? Pra fazer quando eu voltar pro Brasil. O que você quer fazer? Ah, eu pego um monte de receita na internet de comida pra eu fazer, mas eu não faço nenhuma, mas eu tava vendo bastante. Passei ontem o dia todo vendo isso. Ah, e tinha um que era com batata e queijo, frango, aí tem bolo, tem cookie, um monte de coisa. Divertido demais. Então essa aqui é uma animação da Rafaela Tuma. Ela é uma animadora incrível, faz charges muito engraçadas e divertidas de situações reais do nosso dia a dia. E esse áudio é um áudio real. E aí, você também faz isso? Como diz a Rebeca, viaja na maionese? Gente, isso faz bem, tá? Isso faz bem. Eu vou conversar agora com a Rita Spreia, que é psicóloga. Tudo bem, Rita? Olá. Bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Rita, você também viaja na maionese? Opa. Pra dar uma desestressada, como é que é isso? Sim, sempre. É importante, né? Quando a gente tem uma vida muito atribulada, quando tá envolvida com muito estresse, em momentos do dia, a gente tem que tirar um tempo pra gente, pra o autocuidado. Então a maioria das atletas, assistindo entrevistas, elas falam da importância do autocuidado. Mas a gente pensa assim, ah, isso só acontece na TV, isso só acontece com as atletas olímpicas, atletas de alta performance. Não. Acontece com a dona de casa, que tem os filhos pra cuidar, que tem trabalho, tem roupa pra lavar, tem comida pra fazer. E esse estresse do dia a dia também sobrecarrega a gente. Então, ativa o nosso sistema de cortisol, ativa o nosso cérebro, e deixa a gente numa condição de luta e fuga. Eu tô lutando pela vida o tempo inteiro, então eu tenho que tirar momentos do meu dia pra fazer o autocuidado. Como, por exemplo, tirar um tempo pra fazer uma meditação. Ah, Rita, mas eu não sei fazer meditação. Mas hoje a gente tem aplicativos, muitos aplicativos, que nos ensinam a fazer meditação, fazem meditação guiada, de cinco minutos, três minutos, dez minutos, que são muito eficazes. Ou no próprio YouTube, de graça, meditações guiadas, em que você vai levar assim, olha, tô muito estressada, ou não tô conseguindo dormir, então como que eu posso fazer pra desfocar daquilo que tá me estressando? Os meus filhos, o meu trabalho, o meu estudo, uma prova, um concurso. E ficar no celular não é uma coisa que vai te desestressar, vamos combinar aqui, né? Porque às vezes você quer relaxar, você pensa, agora eu vou relaxar, vou ficar tranquilo, daqui a pouco você tá com o celular na mão ali, ó, e passa, e passa, e passa, e vai passando histórias, e mais histórias, e mais histórias de outras pessoas, e isso, gente, vai sobrecarregando também, né? Um pouquinho a nossa cabeça. Então isso também não é muito legal. Então o celular é bom, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter aquele limite, né? Sim. O importante é a gente perceber quantas horas por dia eu gasto no celular. Na pesquisa que eu fiz, uma pesquisa que eu fiz no meu mestrado, em média um adolescente gasta oito horas por dia no uso das telas. Oito horas por dia, que vale uma carga de trabalho, em que eles ficam olhando várias redes sociais, sem ter muito conteúdo consistente, né? Então isso estressa o cérebro. E o adolescente chega no final do dia assim, tô cansado, e os pais falam, o que você fez? Você não fez nada o dia inteiro? Ficou no celular? Mas realmente o cérebro estressa. A gente produz hormônios que nos estressam. Então, sim, um detox de telas, pelo menos uma vez por semana, é fantástico, né? É muito importante. Então coloca como meta, né? Diminuir as telas por dia, uma quantidade que você pode fazer isso no seu celular, né? E fazer um detox de uma vez por semana. Então, uma vez por semana, não mexa no celular. Olha aí, ó. Dica, dica pra todo mundo que tá de olho aqui na nossa programação. Porque às vezes o que que acontece? A pessoa, não, eu não sei mexer no celular, né? A maioria aí dos idosos, por exemplo, né? Eu não sei mexer no celular. Acabam aprendendo e daqui a pouco vicia no negocinho ali, né? Começa, não sai do celular um segundo. Então fica a dica pra todas as idades, tá, gente? Que eu imagino que não só os adolescentes, né? Posso contar uma história de família? Pode, pode. Porque a vida não para, né? A minha mãe aprendeu a mexer no celular. Ele é uma idosinha. Quantos anos ela tem? Ela tá com 87 agora. Mas alguns anos atrás, ela aprendeu a mexer no Instagram. E daí ela chega e fala assim, filha, como que eu posto? Filha, como que eu faço isso? Ela arranjou em uma das redes sociais uma confusão, porque ela foi falar do time de futebol dela na página do outro time de futebol. Daqui a pouco ela me escreveu e falou assim, filho, não sei o que tá acontecendo, tá todo mundo brigando comigo, ela é super estressada. E eu, mãe, vamos lá. Daí eu tive que ir até a casa dela e explicar pra ela como é que funcionavam as redes e que ela não pode ofender o outro time de futebol, porque senão ela vai se estressar. Então, minhas senhoras, meus senhores que estão aí lidando com tela, não briguem nas redes sociais, não vale a pena, né? Você se estressa, você perde a noite de sono e não vai adiantar nada. Isso. E ela realmente se estressou, né? Então, é um sofrimento que não vale a pena. Não vale. Detox de tela. Detox de tela. Então, fica a dica aí, tá? Agora, pra quem vai fazer uma prova. De repente, tá alguém que vai fazer, ou vai fazer Enem, por exemplo, né? Daqui a algum tempo. Tá se preparando pro vestibular ou pra uma prova de concurso, né? Os concursos estão a toda por aí. Agora, é de agosto. A partir de setembro, tem muito concurso acontecendo, né? Setembro, outubro, novembro e também dezembro. E aí? Como é que a gente consegue... Eu vou estudar, quero me preparar pra esse concurso, mas, assim, um dia antes ou no dia da prova. Que dia que você daria pra quem tá muito sobrecarregado e nervoso com esse momento? Essa é uma ótima questão. Primeiro, a gente tem que fazer um planejamento de estudo. Que seja coerente com a vida da pessoa. Não adianta ela planejar e não conseguir cumprir o planejamento. Por quê? Se ela não consegue cumprir o planejamento, a crença de desvalor dela aumenta muito. E, consequentemente, o estresse aumenta muito. Ela começa a fazer um não planejamento, começa a criar um bolo de conteúdos que ficam atrasados. Então, ok, zero conteúdo, começo de agora, começo um novo planejamento. Passo um. Passo dois, na véspera da prova. Geralmente, as pessoas ficam sem dormir. Elas têm insônia, elas comem demais, elas comem de menos, elas passam mal. No dia da prova, ficam mais estressadas ainda. E, assim, eu não posso desfocar. Eu não posso ter vida social, eu não posso ter vida familiar. Não. É o contrário. A gente tem que fazer um equilíbrio da vida. Um autocuidado é o equilíbrio de todas as áreas da vida, inclusive do estudo. Então, eu tenho que estudar, mas eu também tenho que ver meus amigos. Eu também tenho que me alimentar adequadamente. Tenho que ter horas de sono adequadas. Ou seja, um autocuidado de uma maneira geral. Para o dia da prova em si, a minha dica é lembre-se de respirar. Porque quando você respira, você está oxigenando o seu cérebro. Você está mandando o nutriente, o nutriente principal, que é o oxigênio, para que você lembre de tudo aquilo que você estudou. Você fez o seu trabalho, você estudou. Então, ok. É só respirar profundamente, para que você mantenha a calma. E, com calma, vai fazer a prova com muita tranquilidade. Gente, respirar, respirar. Hidratação é importante? É importante. Porque a gente esquece de tudo. A gente esquece de comer, a gente esquece de tomar água. E, às vezes, não é só quem vai fazer a prova. Não é só o estudante ali, né? Mas, às vezes, o teu filho vai fazer um vestibular e você está mais espelhada que ele, né? Está mais nervosa do que a filha, por exemplo, né? Aí, o pai leva a filha, ou leva o filho ali, ou a mãe, para fazer o vestibular e fica lá na porta, ali, passando mal, de nervoso. E acaba deixando a pessoa, o jovem também, muito nervoso, né? Então, o pai e a mãe também têm que seguir essa linha. Sim, a família sempre tem que estar apoiando esse jovem. ou concurseiro, né? Para esse concurso, ou para a Enem, validando. E não dizendo assim, ah, você não está estudando o suficiente. Mas, sentar com o adolescente, sentar com o jovem, sentar com a pessoa que vai fazer o concurso. Ou o próprio pai e a mãe, às vezes, vão prestar o concurso, né? E, realmente, a gente vai ter uma leva bem grande de concursos agora. E sentar e ver, está estudando? É o suficiente? Não é o suficiente? Porque, às vezes, para o adolescente, aquilo é o suficiente. Às vezes, para o pai, não. Às vezes, os adolescentes estudam a tarde inteira. Quando o pai e a mãe chegam do trabalho, o pai fala assim, não vejo você estudar. Ok, mas eu passei a tarde inteira estudando. Mas eu não vi. Mas você estava trabalhando. E daí, começa uma confusão em casa que gera estresse. Então, a gente tem que tentar fazer com que, nesta época, a família seja muito validante, né? Muito apoiadora da pessoa que vai prestar o ENEM, que vai prestar o vestibular. E se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que essa é uma das partes mais importantes, né? Se colocar ali no lugar daquela pessoa. Adorei conversar contigo, Rita. Você é maravilhosa. Para a mãe que fica estressada no portão, água, né? Água. E para as pessoas que estão nos assistindo lá de Fortaleza, que está 31 graus, como você falou. E aqui de Curitiba, que está muito frio. Para Fortaleza, um suco. Um suquinho. E para Curitiba, um chá. Um chá. Então, olha aí, viu? Nem só de água vive o nervosismo, né? Então, pode ser um suquinho, pode ser um chazinho. Naqueles momentos mais difíceis, para a gente poder realmente ficar mais... Respira bem, tranquilo. Relaxar. Muito obrigada, viu? Foi uma honra estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Você que está aí do outro lado, intervalo voando rapidinho, rapidinho. Eu volto já com muito mais para você. Sai daí. E eu te levo para passear pelo Brasil, Aracaju Sergipe. O nome tem origem na língua tupi, significa cajueiro de papagaios. Quem acompanha a gente aí nessa cidade maravilhosa. Olha essa faixa de areia lateral ali. Que impressionante. Essa é a belíssima Aracaju, em Sergipe. 28 graus de temperatura, 28 graus de temperatura nessa cidade incrível. Bronze no Skate Park nas Olimpíadas deste ano. Uma inspiração para as crianças que amam skate, que gostam desse esporte, que se tornou olímpico, né? Aí há pouco tempo. Então a gente vai conhecer um pouco dessa história incrível e eu vou te levar junto. Em mãos, cartinhas para entregar aos ídolos. Ao pé do ouvido, o pedido de autógrafo no Shape. E foram muitos concedidos pelos skatistas paranaenses Luiz Cine e Augusto Aquil. O Japinha, bronze nas Olimpíadas de Paris, na modalidade Skate Park. Que é uma realização enorme saber que eu sou inspiração para muitos jovens. E a mensagem que eu tenho para dizer para eles é que façam o que faz sentido para eles. O que eles se sentem bem fazendo. Independente se for andando de skate, escrevendo um texto. Ou compondo uma música, cantando, tocando algum instrumento. O que é, acho que o mais importante é fazer algo que você goste. Assim como os pequenos fãs, Japinha subiu cedo no skate, aos 5 anos. Eu levei ele no primeiro campeonato. E ele gostou. E dali para frente a gente notou que ele gostava do skate, se sentia bem andando. Nós vimos que ele tinha potencial e apoiamos, como todo pai incentiva. O incentivo da família, aliado à dedicação e o talento do atleta, renderam a ele uma das 20 medalhas do Brasil em Paris. Meu coração estava assim, ó. Graças a Deus, terceiro ele conseguiu. E conseguiu pontuação boa, né? Japinha e Luíde treinam nesta pista pública em Curitiba. Espaço compartilhado com outras 40 pessoas, principalmente crianças, que têm aqui aulas gratuitas de skate. O Japinha tem um relacionamento muito bom com as crianças das escolinhas. Hoje nós temos 80 alunos de skate aqui e a gente brinca que é de 7 a 70 a escolinha. Qualquer pessoa, qualquer um pode fazer. Então é exemplo para, enfim, a gente ter por mais alguns anos aí o skate como os melhores do mundo ainda, visto a final, né? Três brasileiros lá, não foi para qualquer país. Lembro claramente quando eu e o Japa, nós éramos crianças e a gente estava começando a competir, começando a andar, como era importante para a gente poder conhecer os nossos ídolos ali e poder estar motivando essas crianças, a nova geração que tem aí. É incrível. Gente, é fofo demais, né? Eu gosto muito de ver a criançada se entregando assim a um esporte, a uma atividade física, porque você percebe o quanto é importante isso para a vida dos pequenos e para a nossa vida também. A gente tem que se colocar no lugar deles, eles estão descobrindo o mundo, descobrindo a vida. E se ele não tem acesso àquele esporte, é legal o pai e a mãe incentivar, porque de repente a gente pode ter um futuro metalista olímpico, um futuro atleta aí escondidinho e a gente nem fez esforço para que isso acontecesse. Isso é importante. Agora é o seguinte, uma vida mais equilibrada, mais saudável. Ai, gente, não significa estar completamente livre de problema, né? Eu sempre digo, problema todo mundo tem, né? É problema de saúde, é problema de dor na cabeça, dor no corpo, dor nos ombros, é sempre um dói-dói. Só que a questão maior é você verificar se não está faltando aquele nutriente importante para o teu organismo. Às vezes você está tomando vitamina B12, está tomando vitamina C, está tomando vitamina D, que é a vitamina do sol, mas não tem o magnésio, que é aquele que vai encaminhar todos esses nutrientes para os lugares certos no teu corpo. E aí a gente tem dica para vocês sobre o magnésio quelato, da Joy. Patrícia. Manter a mente e o corpo ativos é essencial para uma vida saudável, mas isso é impossível se o organismo estiver em desequilíbrio. Quando isso acontece, surgem inflamações, dores e uma sensação constante de esgotamento e fadiga. Mas não se preocupe, temos a saída, magnésio quelato da Joy. Este suplemento poderoso não só traz os benefícios do magnésio quelato, como também é enriquecido com vitaminas B5 e B6. Essa combinação é perfeita para cuidar do seu corpo de dentro para fora. E quando combinadas, as vitaminas B5 e B6 potencializam os benefícios uma da outra, promovendo uma melhoria geral da sua saúde, aumentando a energia, melhorando o humor e fortalecendo o sistema imunológico. Essas vitaminas também desempenham um papel importante na redução do cansaço e fadiga, proporcionando uma sensação geral de bem-estar. Você não precisa mais conviver com dores. Invista na sua saúde agora mesmo. Ligue já 0800-591-8773 e adquira seu magnésio quelato com 50% de desconto. E tem mais, ao comprar, você ganha um massageador de presente. Não perca essa oportunidade de viver melhor e com mais vitalidade. O frete e a ligação são gratuitos e o pagamento é super facilitado. Ligue 0800-591-8773. Magnésio quelato da Joy. A gente viajou hoje por vários cantos do Brasil e agora eu vou te levar lá para o Rio Grande do Sul. Após 100 dias da tragédia no estado, que é um dos estados mais importantes do agronegócio no Brasil, as enchentes deixaram rastro de destruição no campo também. Mas para os gaúchos, é o agro que vai reerguer o estado. Base fundamental da economia gaúcha, a agropecuária está entre os setores mais desvastados pela enchente no Rio Grande do Sul, mas será também por esse setor que passará a reconstrução econômica do estado. Apesar das perdas em milhares de propriedades, parte significativa da safra de verão foi preservada. A colheita recorde de soja esperada para o ciclo não se cumpriu, mas ainda assim ficou entre as maiores da produção gaúcha. E é a partir da soja que parte importante da economia gaúcha se movimenta e ela é o principal produto agrícola do estado. E a riqueza gerada por ela será ainda mais importante para reerguer o Rio Grande do Sul. É isso aí, o Rio Grande do Sul nunca foge à luta. Um abraço para todos os gaúchos e gaúchas e para você que me acompanhou até agora, meu muitíssimo obrigado. A gente avançou no horário por conta da nossa missa especial de hoje. Eu fico por aqui, um beijo bem grande no seu coração. Gratidão pela sua companhia. A gente volta amanhã com muito mais. Agora você fica com o programa Simplesmente. Tchau.